Uma notícia que interessa muitos valadarenses e moradores da região leste, o governo de Minas Gerais confirmou que vai assinar o novo contrato que retoma as obras do Hospital Regional em Governador Valadares. A assinatura será amanhã na capital mineira. O contrato será assinado durante um evento na cidade administrativa pelo vice-governador do estado, o professor Matheus Simões, do Partido Novo. Entretanto, até o momento, não existem informações de quando as obras serão retomadas. No início de fevereiro, o Tribunal de Contas do Estado deu parecer favorável para a retomada do processo licitatório das obras da unidade. A conclusão da unidade de saúde, as margens da BR-116, foi suspensa após uma empresa alegar possíveis irregularidades no processo de licitação da obra em dezembro do ano de 2022. e 22.